Wicke exerce uma identidade segura e estilo de fogos de artifício com a mesma confiança de seu personagem principal carregando uma pistola mortal. O uso que o filme faz de cores vivas e pontos de vista incomuns para as tomadas é impressionante, mais impressionante do que qualquer um espera que seja, na verdade. O problema é que agora os amigos e conhecidos de John Wicke estão pagando o preço de sua pequena insurreição. Isso começa com o fechamento e destruição do continental hotel pela enigmática mesa alta, que agora recorreu à contratação do Marquês. Este é Bill Skarsgård fazendo seu melhor Coringa francês, interpretando o Marquês como um vilão implacável, muitas vezes hilário, sempre caótico e inteligente. Não se fala muito na série John Wicke, o filme parece não ter mais do que 20 páginas de diálogos. Mas o sempre intenso Rives e seu uniformemente fantástico elenco de apoio novamente causam uma forte impressão com seus personagens excêntricos. Ian McShane e Lawrence Fischurn estão de volta com pescadelas e respostas espirituosas como os amigos de Wicke, Winston e Boveri King. O criador Derek Kostad deixa o cargo de roteirista do filme, deixando as funções de escriba inteiramente para o co-roteirista da entrada anterior da franquia, Chayaten, assim como Michael Finn. Apesar da longa duração, John Wick, capítulo 4, tem um ritmo impecável. Nunca se arrasta, mas parece fortemente focado e consegue desenvolver até mesmo um novo elenco de apoio, como o assassino de Hina Savayama, Akira, um destaque. Ou Scott Adkins tendo o melhor momento de sua vida como um assassino alemão coberto por próteses pesadas. Também ajuda que este capítulo da história seja de ação quase ininterrupta, tendo cada um dos três atos do filme girando em torno de um cenário de tirar o fôlego após um cenário de tirar o fôlego, cada um com seus próprios inimigos, armas e cenários. A saga John Wick mudou e evoluiu ao longo dos anos. Para este filme, não há como negar como ele fez de Chad Stileski, um dos nossos melhores cineastas de ação, e como a franquia deu a Keanu mais um papel que redefiniu a carreira. Tem sido um passeio selvagem e uma das melhores e mais consistentes séries de filmes de todos os tempos. Não importa onde as estradas levem, no entanto, estou pensando que John Wick está de volta. Como em todos os filmes da série John Wick, chapter 4 adiciona a sua mitologia ridiculamente complexa, introduzindo novas regras ao comando da mesa alta, novas sessões do mundo secreto de assassinos da franquia e novos personagens únicos. Há o senhor ninguém de Shamir Anderson, um rastreador que sabe exatamente onde John Wick será o próximo, mas espera pacientemente até que sua recompensa seja grande o suficiente para valer a pena para ele, e que está sempre acompanhado por um fiel, e ladrão de cenas. Pastor alemão. Embora o filme tenha um escopo maior, ele também consegue se manter bastante fundamentado na ideia de relacionamentos, focando em John Wick e seus aliados e amigos. Como Winston que assume um papel maior desta vez, ou esse amigo de Wick, Cain.